Graças a Deus, é uma data que eu falei no começo, histórica que eu não esqueci. Vai marcar a história de Guaraparro, do São Vicente e de toda a regional, da 5ª Regional de Saúde, que abrange 20 municípios dessa região centro-oeste do Coronado. Nós somos muito felizes porque esse sonho que estava sendo sonhado com o pequeno grupo hoje está se tornando uma grande realidade. E vocês, profissionais da imprensa que estão aqui, nós queremos agradecer de coração, porque sem vocês também nós não caminhamos. Nós precisamos da divulgação, do apoio, da colaboração, do entendimento de vocês e que com a benção de Deus e a nossa união, com certeza, o Hospital Oncológico, aliás, é um, não é bem, não vai ser um Hospital Oncológico, mas é uma unidade do Hospital São Vicente de São Paulo. É um braço, é uma filial do Hospital São Vicente de São Paulo, que se Deus quiser daqui a dois anos, um pouco, dois anos e meio, vai estar continuando. Porque o nosso grupo gestor é um grupo de coragem, um grupo de trabalho dedicado ao doado, que acredita não só na caridade humana, mas nas bênçãos de Deus. Graças a Deus, como disse antes, pela primeira vez nós estamos sentindo e vivendo em Guarapá, uma unidade sem corpabilidade. Nós temos vários partidos políticos, tanto na Câmara quanto na Câmara, bem-estar global, nós temos três deputados de diversas agrinações e hoje eles formam um grupo, tanto as prefeitas, os vereadores, os deputados, o próprio Governador do Estado, Beatriz Ficha, mas apoia a vice-governadora, já veio duas vezes nos visitar, que a esposa do Dr. Ricardo Abra, também já veio duas vezes nos visitar e nos dá todo apoio. Então nós temos certeza que isto se tornará realizado em breve. A intenção do início é a nossa vontade, principalmente o nosso presidente do Brasil, Antônio, que é um homem empreendedor, podemos até dizer um homem visionário de projetos maravilhosos. Nós já estamos elaborando o projeto arquitetônico, que foi contratado semana passada por uma empresa de Londrina, que o seu nome é ProSaúde, que é uma empresa de renome nacional, que tem vários hospitais construídos neste ramo no Brasil em todo. Inclusive, semana vindoura, a nossa turma vai visitar o Hospital Oncológico de Ribeirão Preto, em São Paulo, que é um dos projetos top dessa empresa. E o nosso projeto tem o início das obras marcadas, no máximo, no início, logo no começo do ano, que vem. É sonho do Brasil, talvez ainda este ano, começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas temos certeza que vai dar tudo certo. A previsão nossa é de uns dois anos e meio, porque nós acreditamos que uma obra é acelerada, na medida em que há recursos, e como vocês ouviram dizer o senhor Daci, nós já estamos com recursos aproximados de R$ 5 milhões, à disposição por emendas para a vitalização das profeturas dos últimos dias da regional, para iniciar com essa obra. Então, acreditamos que, ao decorrer desses trabalhos, não vai faltar verba, porque tudo isso vai ser construído pelo empreendimento particular. Embora a radioterapia é uma obra inteira, construída e doada pelo governo federal. E eles vão fazer toda a radioterapia completa, para que nós construamos a quimioterapia e o hospital. E eles vão fazer toda a radioterapia.